É o Messias falando aí na live, o Messias na live aqui no programa informativo GMAG, como é santo, estamos no ar, vai lá Rodrigo, coloca o Messias. Vai na calçada cheio de um pouco, damos um grão de sol, mas repite, porque só você pode encontrar lá nessa naudita doença. E aí todos nós amanhã vamos bater pau lá pra você. Queria mandar um abraço pra todo o conselho e dizer o seguinte, hoje eu vou ouvir o pronunciamento do nosso presidente, eu fico muito feliz porque ele está se expondo com o impundo, com o gestor, mas ninguém tem essa coragem de chegar, bater pau lá e chegar e fazer. Ele está fazendo, não é pra dizer que você goste do gestor, pra que você possa dizer muito obrigado e apalgue aquela pessoa, não. Porque eu sinto falta hoje sobre os pré-candidatos, né, que não tem a voz, a gente não vê a voz dessas pessoas hoje nas mídias, nas mídias sociais. Porque vocês, vereadores, vocês, pré-candidatos a prefeito, vocês têm voz, vocês são quem? Vocês são os comandantes, vocês, nós somos os comandantes, vocês são os comandantes. Então o que é que temos que fazer? Chega que tem uma curta pra aquelas pessoas. Quando eu dou de propensão algum dia pra que as pessoas não saibam usar a máscara, eu fico pensando, meu Deus do céu, por que não os vereadores da nossa cidade, né, que nós somos nossos responsáveis, por que não se der na rádio, que é muita vírgula e não outra rádio qualquer, no meio de comunicação, e explicar para as pessoas como elas têm que fazer. Acho que o justo seria esse. Um abraço pra todos os meus amigos, um abraço pra você, Manu, pra você, Sato, Rui, 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 Rui. Olha, Messias, alô, Messias, Messias, esculpa aí, rapaz. Olha aí, você já entrou aqui na live, no Facebook, hein, a gente iniciou o programa com o debate sobre a universidade aberta, uma entrevista gravada, e na live você já está no ar. Agora estamos quebrando o preconceito do novo coronavírus, Messias. Você vai escutar já, já, vai escutar a entrevista com pessoas da zona rural, curadas. Isso é importante. Acabou o preconceito, não é para ficar assustado porque alguém pegou o coronavírus? A pessoa deve manter o distanciamento, isolamento, e vamos ouvir já, já, como foi curada. É isso aí, programa informativo de imagem começando já, cargo de participação do mesilo, o Otáfogo, é isso, está falando do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Ootá! Aqui,�� Spring. Olitê atrás. Você está necessarily aqui, você não pode, você olha o fogo daquilo, que eu sei o ''cuteio'' na部分, não é assim, mas você pode continuar com o problema, é que você não pode, é esse é gridiriniz, sei lá, tá, parece que é Silverlight. Agora, a gente tem que render trás, a gente tem que avaliar, vai ser Вот Makissolo tem, e na thousands da almeão, é muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, Messias, já já mais três pré-candidatos a prefeito falando, né? Já está aqui no ar o professor Rafael, pelo Podemos, e já já vamos ter mais três pré-candidatos a prefeito, programa informativo, já é mais, está no ar. Valeu a participação aí do Messias, falando diretamente do Rio de Janeiro, e agora sim, nos estúdios, telefone aberto, tem muito outro canal, só não pode chamar palavrão, né? Ah, agora aí na live, aí acompanhando aí, você acompanhando de longe, você internauta, um abraço, um beijo para quem é beijo. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Piemonte, em Alagorandes, com a prática Rodrigo, e aí o Totinho, aí a Toninha Catorze, já entrando aqui, já curtindo a live. É isso aí, no Facebook, você pode deixar sua mensagem, a gente registra aqui. E daí se viria a Pacheco, minha prima, Filipe Oliveira, corrompou, né, Filipe? Ah, corrompou. Vamos cantar os parabéns já já para a nossa amiga quilombola, que está se recuperando. Hoje é o aniversário dela, ela ganha parabéns duas vezes, Rodrigo, quando a gente for cantar, duas vezes, duas vezes pelo aniversário e pelo sucesso que ela está tendo nessa luta contra esse inimigo invisível, essa batalha. Já irmão está vencendo, graças a Deus. Já já, agora, Rodrigo, vamos começar, você seguindo o blog aí, pelo blog, você vê as postagens, você começou, estava começando pela luta, você desce, vai lá em Caiana dos Criores, vamos para Caiana dos Criores, vamos subir a serra, vamos subir a serra, vamos começar, Poleninha, mais conhecida Poleninha, mas o nome, que é prima do Filipe Oliveira, é Rosélia. Não é, Arô? A gente pensava que era Rosélia quando ela falou, então ela falou com a gente um pouco distante também, mesmo curada, mas ela preferiu ficar distante, falando com o seu esposo, Josimar Oliveira, que não pegou o coronavírus, tem Zefinho aí na foto, tem Arôdo, tem, então, a matéria está no blog Ciências Educação, muita gente já viu, muita gente já viu, e agora a gente vai colocar no ar, esse bate-papo, lá em Caiana, um pouco tempo que a gente passou, a gente mostrou os casos curados, lá em Caiana, são dois casos, um que está curado, e é isso que está sendo servido, se apertaram, meu amigo André, é, é, só para ver o título, Rodrigo, então, é, aí, meu irmão, esse aí, não, está vendo que o título é outra coisa? É, é, aí, 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 olha aí, meu Deus, não, está mais embaixo, está mais embaixo, vai descendo, vai descendo, então, lá em Caiana dos Filhos, a gente mostrou, a realidade é isso que tem que ser feito, o secretário André, pega o papel, coloca na frente, fala lá com o professor Gildo, ele também poderia estar fazendo isso, Gildo gosta de estar mostrando o óleo o tempo todo, Gildo, a gente precisa saber do que está acontecendo, mas para divulgar a realidade do combatear o coronavírus. O de Caiana é esse? Não, é, meu irmão, é, ele está escrito das duas, uma ficou boa, vai lá embaixo, então, é, coloca ali, Rodrigo, vamos conversar com o Leninha, conversar com o Josimar, e o Arreiro da Vila, o agente de saúde presente, né, dando as dicas para você, não achei, se cuidar, e é preciso ser dito, por exemplo, na rua 770, onde eu moro, tem dois casos, surgiu outro agora, pertinho ali na Tiradentes, em frente à Assembleia de Deus, mas a gente não sabe notícia dos casos recuperados, do jeito, da mesma forma que está sendo divulgado os casos por rua, deveria ser divulgado também os casos recuperados, tão simples, coloca na frente o papel e lê, fala aqui, Caiana do Senhor, das duas famílias, uma já está curada, e a outra está se recuperando bem, graças a Deus, teve um problema de febre no início, o que foi criou mesmo, no local de João? Achei. Ah, sim, então, já é ano, né, teve febre, mas já está quase boa, e vamos agora para a casa de Leninha, casada, tem uma filhinha, no vídeo mostra tudo, fala lá no blog Ciências e Educação, depois a gente sobe a séria com o Parque Vira, o Parque Vira foi ontem com o Júlio Ferreira, o Parque Vira foi ontem com o Júlio Ferreira, e durante... É como se vai chegando, virar a direita, virar a direita, teve problema de pé, teve dor de cabeça, teve... é, foi uma investigação, aí ela fez isso, aí ela fez exame de ontem, aqui mesmo de caramba, e ela teve o primeiro... Eu perfeccionei, só o três pecado não. é o preço. É que ser o preço mundial, é ir pra eles, me faz demais motivoendedoria. Eee... é o que você vê, naителей da cidade do Rio C myself, só centro, aqui no Rio Cimos, não é importante dizer, para tranquilizar? É, porque é preciso aprender a conviver com o novo coronavírus. É uma coisa que a gente precisa se combater e tem que ter muita dificuldade, né? Toda doença não pode ficar nervoso e o pior é mais da vida. Muita calma. Isso. Então, a gente está aqui, ó, Aronca Vila, você é que é a gente de saúde. Então, é importante deixar só uma mensagem para todos os professores do Globo de Ciências de Educação e para o informatório de Emaio. Então, é importante que estamos aqui na Caira do Fiolo e passar uma mensagem para o pessoal para que, porque desde as noivações, para manter o descançamento, né? Para as pessoas que já viram, não, 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 não. Não, não, não. E aí, com certeza. E a gente vai ficar aí com mais de 50 ou 50 para quem a pessoa vai ser passando. Estou com mais de 50, da casa. E a gente vai fazer ainda a atenção colíquia para a gente pegar dentro da casa. E eu tenho que fazer. E o que a gente vai ganhar dentro da casa. Mas está aqui, com certeza, tudo. Tá certo. É isso que a gente tem que fazer. É isso aí Rodrigo, em Caiana dos Piolos tem outro vídeo agora Rodrigo, é um momento especial, Zefinha Macena quando chegou lá ficou vidrando, o calçamento no centro do quilombo Caiana dos Piolos, realmente uma grande obra, um sonho, né? E o Totinho da Capoeira deu os parabéns, Ida de Caiana registrou os parabéns também, tá todo mundo muito feliz, seu Mariano, a diretora de junta Marinélia também, desejando os parabéns. É feliz com aquela grande obra que está descendo, vai passar em frente à associação e passar em frente à casa de seu Mariano. E indo no outro sentido, já passando do ginásio, passando em frente ao restaurante Rita de Chicó, da nossa amiga Ednalva Rita, pré-candidata à vereadora pelo PT. E a ideia, quer dizer, o projeto é levar até o Crais, até o posto de saúde, realmente é para arrepiar, é uma grande obra. Solta aí Rodrigo. Nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo, está aqui no quilombo Caiana dos Piolos, passando ao nosso ginásio, da escola quilombola Pino Santino, está aí, vai descer até a associação quilombola, e Zé Pinho passando aqui conosco, visitando, a Rota Vila, o presidente da Vila, ginásio, super ginásio, super ginásio de esporte aqui, um espetáculo maravilhoso, grande obra da administração do governo sublimo, terminou o ginásio, e o calçamento está passando já do ginásio. É isso, Zé Pinho, a escola que funciona pela manhã e à tarde, da primeira série ao 1º ano do ensino fundamental, muito importante. Esse ginásio, subiu e terminou. A Rota não terminou, e subiu e terminou. É assim, é uma obra importante, que ela participa há muito tempo. e o calçamento está subindo aqui, está subindo, está ali na casa do Palinha já, parceira lá, o calçamento está indo colocando o senhor já na casa do Palinha. Aqui é a casa do nosso amigo bom, já passando na casa do Mariano, Mariléia, é isso aí, a moto agora passa com tranquilidade, antigamente era um barro vermelho, aqui é uma dificuldade enorme. Dá certo o que é de certo, acertou o menos o parêntico, passou, é isso aí, Rodrigo, olha só, é a live mostrando parte do calçamento no centro do Quilombo Carreira dos Teouros. E agora vamos ouvir também a participação de Zé Finha, Zé Finha, na cena lá conosco, quando ela viu o calçamento, ela pensou duas vezes, fez reivindicações em prol da comunidade do Veracruz. E o neném de Agostinho ligou imediatamente, assim que ficou sabendo, o homem providenciou uma caçamba, Zé Finha explicou hoje pela manhã no seu programa que ainda não tirou tudo, ainda não tirou tudo, é preciso tirar um túlio lá no Veracruz, porque o nome da rua é o nome do conjunto, Rua Veracruz. Localizou Zé Finha agora, Rodrigo, e estamos lá, você liga para o 9 3 8 0 8 3 0 1 é o telefone da Rai, com o zap e o whatsapp do professor Rafael 9 6 15 11 11. Você pode também ligar para o whatsapp da Rai, passar mensagem. Um abraço aí para Toninha e Nininha da oficina aí na saída de areia, aí subindo agora vem o Beto e o nosso amigo o velhinho, o Francisco, está sempre na igreja católica, vai voltar para cantar a igreja, vem São Francisco, que inventa Ailton dos Correios, tem também o filho do Afeto da Batata, o Marilésio, na escuta, vai passando, tem Messeja Maio, vai subindo, tem o Atolima, um abraço aí Atolima, fica à vontade, pode vir ao vivo telefonar e subindo tem Nataline, um abraço aí para Nataline, pegador do Cachaves, enfrentar o blogueiro Rildo, é o Rildo, homem da notícia do seu blog, blogueiro do Rildo, tem também o portal do Júlio, o blogueiro Cristiano Alves, aí, esse é o nome do Rildo, o Béjo Paraibano, um abraço para os nomeiros e tem o Antônio Barbeiro, tá acordando, cabelo, coitado, aí o Antônio, a ideia já tem quatro casos, é importante que se diga, é isso, Gilberto, entrando aqui, o Beto, a do Monelli, na live, boa tarde, Gilberto, e passando, né, pela Vila Nova, tem um caso, chega na Vila Sejão, tem um caso, saiu um caso na precebola, e depois, lá na frente, já, é, outro caso, então, o assentamento de Silberto, na Mara, também é um caso, é, preciso, distanciamento, evitar aglomerações, coloca agora, com, a parrinha, Zé Fim, a cena, no quilombo, caindo do senhor, ficou emocionada, Zé Fim, a cena, e tomou um susto, não, esse susto, vou deixar para publicar depois, o Garrão, saiu correndo atrás, de Zé Fim, e de Arão, da Milão, tá bom susto, o senhor, igual lá, estava lá, a sua filha, José, me protegeu, mas ele foi do Rossato, foi destruição, parte do Rossato, foi só um susto, solta Zé Fim aí, Rodrigo, passinho que ele tem, isso, segura a mão um pouquinho, vai abrir, bloco em ciências e educações, para o professor Rafael, hoje, dia 8 de junho, só o começo do vídeo, estamos aqui, visitando, só o começo do vídeo, eu cortei, eu cortei, eu cortei, eu cortei, eu cortei, eu cortei, tem dificuldade, a sua filha, tem dificuldade, é 3 minutos, acho que ele, é 3 minutos, é do, óbvio, é importante, a sua tarefa, é importante, resistir, e José, já está, boa, recuperada, olha só, Aronso, Aronso, da Milão, saiu, aqui, só o aronso, ela vai falar mais pra frente, ela vai falar mais pra frente, o nosso, José, recuperada, é isso, Aronso? O meu irmão, senhor, a família José, é totalmente recuperada, a parte primeiramente a Deus, serão, geral, os resultados, felizes, né, também, o que fez o teste, não deu, não deu negadinha, o que fez o teste, o que fez o teste, não deu negadinha, quando teve, a higiene, era, a higienização, a mão, no prato, e nos amarras, é importante também, é isso aí, olha só, o, o restaurante, fica bem assim, o restaurante, e o calçamento, vai descer, descer até, o condição, o crédito, tem o Porto de Saúde, tem o Crás, aqui são 127 famílias, vivendo aqui, nesse lugar, difícil acesso, e agora, a infraestrutura, no centro do quilombo, caia no estriolo, estamos no centro do quilombo, caia no estriolo, está ali nosso amigo, nosso amigo, fora de ti, é o João, rapaz, é o João, é o João, que está ali, o João, e que é o vigia, no pai, trabalhando, dois sujinhos, agora mesmo, ponto só, encarando o senhor, levinha, o lugar bonito, é um presente, um calçamento, desse aí, e o que está faltando, lá no garacujo, é isso, levinha? O garacujo, faltou nos calçamentos, consertados, tirando o lixo, de tudo, do meio da luz, que tem rato, barato, escorpião, ou por essa parte aí, porque a gente, acredita que o menino, o senhor vai estar vendo, essa, nossa parinha, aqui no quilombo, prefeito sobrinho, vai tomar convidência, no conjunto Veracruz, está apostando com isso, não? Tirar o público, tirar o público da cidade, a gente vai, a gente vai, a gente vai fazer o mercado, porque é a rua, é a rua Veracruz, não é? O Veracruz, o menino apoiar, já sabe, já sabe onde é, vai resolver, vai resolver, o nosso ciência da educação, é o estado do professor Lapaio. É isso aí, Rodrigo, é, a live, aí, postou, carrega o senhor, um abraço aí para a Ednalva, Ednalva curtindo aqui, no Instagram, boa tarde, Dr. Rafael, de longe, de longe, lá de Cajazeiras, um cheiro, um abraço, deixa eu ver quem está mais curtindo aqui, Jerongo, Jerongo Pessoa, boa tarde, Jaqueline, Kelly, Manoel Rodrigues, é o primo, rapaz, filho de Chicó, tio Chicó, tio Chicó está bem mais assustado, não quer colocar os pés na calçada, é isso aí, um abraço para você, que está acompanhando aí, de longe, do Rio de Janeiro, o primo Manoel Rodrigues, e o José Nildo, está lá também, no Rio de Janeiro, a meu tempo, é um filho já formado, em educação física, e outro faz física, ciência, o Luan, o Diego se formou, sim, educação física, parabéns para Zé Nildo, Denise, e sua maizinha, tá lá, rapaz, é, seus 90 anos, com o Vavá e Neite, aí, um abraço para Neite, para o Mar, para Mário, aí o vizinho, aí o esposo da minha prima, Josilma, o João Mário, todo mundo, de olho em dia carminha, dia carminha, não anda, só como se coloca na boca, e é lógico, alguém tem que ir na banca, e ela vem reagindo, vem reagindo, graças a Deus, é a luta, Cristiano e Martins, Brasile, ele caiu da bola, ela puxou, vamos torcer aí, vamos, os pensamentos positivos, em prol do perdão, esse esposo de alunos, teve um amerecer, arrepia, arrepia, mas está se recuperando, graças a Deus, seus filhos acompanhando, e formando para o grupo da família, todos os dias, Felipe e Isabel, é um momento de muita oração, corrente positiva, o governo de Medoça, estamos no ar, programa informativo, GEMAR, grupo de estudo disciplinado, de Alagoa Grande, agora subindo a serra de Paquivira, Paquivira, vamos nós, foi ontem à tarde, já tardinha, trocou do som, na serra de Paquivira, onde tem a Laranja Bahia, o Chico de Adolfo, tem bastante frutas, Mariana Rodrigo, diretora Daniela, a cabana, vai dar lá o sorriso, Daniela, diretora, ela se recuperou, a lutatura, essa volta, está ali, Paquivira, por dois casos, já recuperado, graças a Deus, graças a Deus, é a pena, estamos aqui, com o nosso amigo Daniel, para quem, a gente, graças a Deus, era, o seu pai, o meu irmão, o meu filho, ou, também, durante o período, que você estava, sentindo, o problema, era o que, era a ferro, era a dor de cabeça, e se tomou. E, o que você fez? Tomou reféito? tudo na alimentação, repouso? Ficou em isolamento, se juntou em casa, e, quem passou a semana, se tomou, 14 de setembro, 14 de setembro, meu Deus, meu pai, ele chegou, porque eu não sabia, onde, nas informações, eu tirei, e eu peguei, uma frase, não foi ele, é, tem isso, fica muito forte, a pessoa não fez esse carro, tem todo esse problema, e não se fez. E isso aconteceu com os ossos de maldeteiras, como a gente tem que vir ali, sabe? Valdemar, não sabe? Ele não recorre, não é? Eles foram procurando tudo. Graças a Deus. É a imunidade do sangue Valdem. Cada um tem sua imunidade. É os anos, eu entendo. Não, você tem que as feijões que também estão assim tomadas, né? Você está recorrendo, mas não tem nem os sinais, não tem nem os sinais, não tem nem os sinais. Tá vendo, senhor? Que maravilha, né? O carro procurado. Graças a Deus, graças a Deus. Segura lá. O bloco, a ciência da educação é trabalho, professor Rafael. Hoje, dia quando? É isso mesmo, é isso mesmo, foi ontem à tarde, né? Aí, quebrando preconceito. Quem precisa prestar atenção é o secretário de saúde do município de Álvaro. Ele precisa informar os casos curados. Não o total. Ele colocou agora a conta aqui, a informação dos casos. Ele colocou o total. Então, ele coloca os casos contaminados. A gente quer saber dos casos curados. E, olha só, aqui em Alagoa Ronde, 206 casos confirmados no boletim de ontem, né? A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde, informando o boletim epidemiológico, 57 casos recuperados. Mas, onde? Onde? Onde, né? Então, aí, muita gente não entende. O povo não entende porque que é só o metano e os curados... Não, os curados estão ali naquela lista, porque aquela lista dos 206 é o total de casos contaminados. Mas, ele não está dizendo que está sobre o metano. Ele deveria dizer, na rua, por exemplo, lá na Macaíba tem caso? É uma mulher? É um homem? Então, dizer apenas, não precisa dizer o nome, né? Por exemplo, eu estive lá em Caiana e vi duas famílias. As famílias disseram, sem nenhum preconceito, dizer o nome e falar, né? Falando com uma certa distância e colocando para você que está acompanhando. É preciso aprender a conviver com o novo coronavírus. Esse vírus está tomando conta e assustando o mundo. Não é só a Paraíba. Não é somente Brasília. O Brasil. São vários países. É lamentável a forma que vem sendo frente à divulgação. Assustando. Tem gente que já morreu assustada. Problemas de coração. É duro saber que você pode ser contaminado. e não tem remédio. Mas por que não tem remédio? Olha, Daniela explicou, né? Como ela se curou. A diretora da Escola Municipal da Porto Vila. E o prefeito Sobrinho, na sua live, ele podia fazer, já que o secretário não quer fazer, e formar os casos curados. Sim. É importante dizer. Agora, vamos passar aqui os aniversariantes. Os aniversariantes. A lista está aqui, né? A tia de Renan. A tia de Renan. A tia de Renan. Aniversariando aí. É. Aniversariando do dia 11 de ontem. Aí, muita paz, muita felicidade para a nossa amiga Josa. Eita, aqui a irmã de Marcleia e a avó de Renan. Renan está com a avó. Estava comigo. Foi visitar o avô Toninho e a avó Marcleia. E eles não deixaram mais sair. Estão com medo, né? Estão com medo. E Renan está lá, estudando todos os dias, pela manhã. Vindo aula, motiva em Campinha Grande e assistindo aula aqui. Estão esperando os parabéns para vocês, Isabel Cristina. Ouvinte do programa. Serio Menezes. Alain Belo. Vitor Alves. Cláudia Novaes. Cláudia Novaes, que está na Secretaria de Recursos Humanos. Estevam aqui em Laguagame, visitando a Dona Linda. Naquele vídeo, eu mordei. Lá em cima. Onde tem a Manuela Cardena. Tem o vídeo. Coloca aquele vídeo. A santa da letra do povo que veio de longe. Mas vamos cantar os parabéns aqui. Também para Daniel Sagaz. Márcia Felipe. E a nossa amiga Maria Elisama. A guerra. É. Aniversariante de ontem, né? Tem aniversariante de hoje. Aniversariante de hoje. Tem nossa amiga Gerlane. Tem a Gerlane. Tem o Antônio. Tem o Antônio. Tem o Antônio. Tem dois atores. Antônio Silva e Antônio Mussolino. Hoje está a Betelilda Pereira. São os adversários antes. É isso aí nos parabéns. Os 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 parabéns. estão fechados. Mas aí está funcionando agora até uma hora. A igreja do comércio. Os parabéns. Os parabéns. A Feira Livre vai ter 15, 15 dias. Feira Livre precisa organizar também. Os bancos. Tudo ao lado do outro. Se os bancos estão ao lado do outro o povo vai ficar em aglomeração. Casa Rodérico colocou uma tenda lá. Mas aquela tenda juntou mais as pessoas. Tem que pedir para fazer o distanciamento. Subir a madeira até a igreja. Passar por lá do cemitério. Passar direto. Ninguém quer ficar aqui no cemitério. Mas vamos dar o distanciamento. Vamos fazer isso. E assim a gente vence a batalha. E sobrevivendo. E não acapando. Com muita. O pessoal que vende. Os comerciantes. Os pequenos. Os informais. Estão sofrendo. Estão sofrendo muito. E não é só em Alagoa Grande não. É em Campina Grande. É em João Pessoa. E em João Pessoa a polícia saiu atrás. De uma pessoa que estava querendo vender suas frutas. E perguntava ao dono dele. Ficou muito preocupado. Começou a colocar as coisas em cima do carro. E eu identifiquei. É meu primo Ronaldo da Vila Sanzão. Lá em João Pessoa. Tentando sobreviver. Mas proibido de trabalhar. Isto é da metade. Proibido de trabalhar. E agora sim. Vamos passar aí Rodrigo. Onde é que você está lá. No blog. Onde é que você está lá. Dona Brinda. Dona Brinda. Agora a solidariedade. De Vista Serrana. Ajudando Dona Brinda. Então Dona Brinda. Estava grávida. Estava emocionada. Aí o repórter reclamava para mim. Poxa. Ela não quer conversar com gente. Mas eu também não sabia. Ela estava grávida dela. A gente também não sabia. E não tem noção. Por que? A casa dela ficou pronta. E ela preferiu receber teias. E porta para construir uma casa. Na área de risco. Onde o seu esposo. Não queria que fosse construído. Ele não queria de maneira alguma. O senhor Manuel Ferreira. Via a hora. Os filhos. Oito filhos. Agora são nove. E tem uma filha casada. Então veja o que aconteceu. A casa ponta. Era para chegar lá. E dizer. A secretária de ação social. Marilene dizer. Está aqui sua chave. Dona Brinda. Se tivesse ali ajuda. Eu venho aqui. Ajudar na mudança. Então. Se ela fosse morar. Um dia. Dois dias. Isso era problema dela. Ela. Ela. Alogando. Seria uma fonte de renda. É assim que eu vejo. Houve uma coisa. O deputado também. Que não acompanhou o caso. Uma casa. Que ele conseguiu. Com muita dificuldade. Na gestão dele. No governo Dilma. Do programa. Minha Casa. Minha Vida. Então. Houve falha também. Genildo Marco. Presidente da. Casa Legislativa. da Lagoa Grande. Que não se interessou. Não foi lá. E não foi ainda lá. É preciso ir. Principalmente. Nesse momento. Pandemia. De. Coronavírus. Eu sugiro o seguinte. Visitar também. Dona Eliane. Com 12 filhos. Dona Eliane. Numa casa. Apertadinha. Com 12 filhos. Ela está assustada. Imagina só. Se alguém for contaminado. Como evitar. A transmissão. Se tem. Doze filhos. O menor mês. O menor mês. De um ano. Então. É realmente. É preocupante. É preocupante. Mas. Vamos lá. Rodrigo. Colocar esse. Momento especial. de Vicha Serrana. Dando banque soltareidada. Eu não aguento. Parabéns. Não é deem. O deputado 7 para a junta. O governo do estado seja bem vindo, isso aqui é uma ajuda solidária, não tem nada a ver com o político, nada a gente fez através da população, a nossa cidade tem visto, é uma pequena cidade, com 3 mil e poucos alimentos, está muito pequeno, mas não conseguiu regalar alimentos, roupa, calçado e muita coisa, eu queria ter esse um diazinho aí, para aliviar as situações pessoais, o que eu não sabia, que é o governo do estado inteiro, assim como eu acho, É verdade, é verdade, mas eu morava ali, eu morava ali, não quero mais voltar lá, porque ficou traumatizado, o que aconteceu na casa dele, agora trocou a casa nesse terreno aqui, só tem um terreno em barco, a gente já está se dispondo a comprar pra ela, em jogos, esse tempo que não é capaz, não estou com nada É de freio chegando aqui também, atentando o Cidadão, Secretaria de Instrumento Humano, o governo dos casos, a pararia vai É uma bebida até em casa aqui da cidade, a Luísa, a Áudia também, a equipa da governo dos casos A Luísa, a Luísa, a Luísa também, podem organizar aqui, meu amigo Marcelo dos Tegados, meu parceiro ali, que é com a gente, não está aqui na rua Seca Esses meninos que estão aqui, são herdeiros, são herdeiros Eu tenho aqui o Fabrício, Tiki, Laércio, meu cunhato altinho, esse aqui, ó, grande herdeiro, grande realizador também desse evento, a gente trabalhou muito, o Luan que está ali, o Luan que está ali pra mim, ó, temos o Henrique, oi Henrique, não, não, vamos lá ir na distribuição, vocês vão conseguir distribuir roupas com calma, com paciência, aqui, a gente vai gostar aqui, resta-nos, momentos, fesseys com calma, com paciência, tudo a pedir. Pessoal, pessoal, atenção pessoal, tá baguncado, tem muita coisa que estava esperando vocês, esqueço de vocês, fiquem felizes, com tudo isso. É isso mesmo, meu Deus, né, para arrepiar, é, para arrepiar, a classificação de distância, distância é uma cidade pequena, não tem lá no programa, e Dona Linda virou heróica, é lógico, não cabia tudo na casa dela. A gente convidou o pessoal da vizinhança, da lei a gente foi para a Vila São Paulo, foi para a Macaíba e ajudou muita gente. Dona, essa mulher sim, precisava ser uma engajada da Câmara de Vereadores. Eu já, até participei de várias homenagens, a mulher em Alagoa Grande, mas não vi nenhuma referência a Dona Linda. Dona Linda é uma heroína, não sabe ler, não sabe escrever, mas tem um coração grande. É lógico, não tem noção do dinheiro. Você chega lá, ela pede dois reais para comprar uma escura, o filho pede cinco reais para comprar picolé. Como é que essa mulher tem noção? Não tem, é preciso não acompanhar, mas ela está tendo sim, a assistência, a ação da irmã que mora de frente, a mãe de Nataleia. E é um momento difícil agora, com a pandemia. Então é hora de visitar, arregaçar as famílias, Secretaria da Ação Social, meu amigo Fábio, e visitar as famílias que estão tensas, assustadas com a Covid-19. E está aumentando em Alagoa Grande. Será que o pico foi ontem? Não sabemos. Quando é que vai ser o pico? Quando ocorreu o balão de casa naquele dia. Por exemplo, amanhã diminuindo, não significa no total o que foi amanhã, não. É o dia que deu mais. Mas se estiver diminuindo, é porque já passou pelo achatamento da curva e vai diminuindo, vai diminuindo, até desaparecer. Tem muitas informações aqui na revista Ciência Hoje. A revista Ciência Hoje trouxe uma entrevista maravilhosa com o Rivaldo Renancio da Cunha. E o título é O Brasil e a ameaça do novo coronavírus. O infectologista Rivaldo Renancio afirma que o vírus pode se disseminar no país quando a temperatura cair. Explica a preparação para combate-lo e prever que a taxa de letalidade da doença Covid-19 pode ser menor do que parece. Estamos na época da temperatura baixa em Alagoa Grande e estamos chegando próximo da semana que faz mais frio em Alagoa Grande. Alguém sabe qual é a semana que faz mais frio em Alagoa Grande? Você já observou? Presta atenção. É no final de junho, com início de julho. É o período que devia ser feito e realizado aquele evento Caminhos dos Frios, não nesse momento, mas já houve vários eventos Caminhos dos Frios em datas diferentes. E o frio da Alagoa Grande é até o início de julho. Mas é muito preocupante realmente, principalmente com as famílias da zona rural, esse povo que está sofrendo muito, muito melhor também. Quando vem para a cidade, tem que vir um arco cheio de gente, um em cima do outro. Então agora eu coloquei esses anos no novo, nós conseguimos, parabéns para o meu grande sobrinho, tem novos anos na cidade, mas vamos colocar para trazer esse pessoal no dia de feira, para levar o prazer, dando certo distanciamento. Isso é uma preocupação muito importante. Precisamos aprender a conviver com o novo coronavírus. Rodrigo, nesse vídeo aí do lado, tem a pré-candidata Manuela Carneiro. Vamos soltar agora a pré-candidata Manuela Carneiro, que vai participar aqui conosco. Ela é preocupada também com a situação de extrema pobreza que ainda existe aqui em Alagoa Grande. Vamos colocar Manuela, e em seguida a gente vai colocar o prefeito Borda, e depois o prefeito Sobrema. Manuela Carneiro, E agora com as famílias, fico pensando muitas vezes sobre o que elas se paramam. Mandando para este município, ainda encontramos situações de extrema pobreza, de fome, de miséria. Isso dói na água. Dói na família separada, para poder sobreviver, onde os pais partem para outras cidades, para dar imposto os tempos seus, enquanto as mães chorosas, sofridas, rezes, amenizadas à saudade e aguardadas trocadas para alimentar sua família. A fome não deveria ser prioridade? A extrema pobreza não deveria ser combatida? Por que a Alagoa Grande ainda sai dos noticiários nacionais com roteiros tão tristes, como foi o que aconteceu no caso das crianças, noticiadas como consumidores de rosto? Por que todas as famílias dependem de vários dias de rosto, para marcar seu fundo ou ajeitar seu arco e o seu lado? Por que algum bom irmão se apegeu, portanto, apenas aos outros? E o jovem, parece ignorar o desmoronamento e a regradação do seu irmão. Isso não é sua, estáquece, muito estresse. Eu só penso a Deus que não é bom. Os homens mais olham para a pobreza, sem ser indiferente. que é a teoria, façamos diferente. É isso aí. Obrigado aí. Realmente, num momento difícil, a preocupação com o pessoal que está em vulnerabilidade em Alagoa Grande é muito importante. e gostaria de parabenizar o Padre Paulo que organizou com jogos, visitas para conseguir alimentos e vai distribuir para as famílias carentes. Eu faço a sugestão, para procurar essas famílias que estão com pacientes de coronavírus, ou seja, de covid, com a doença com covid-19. É importante essa solidariedade e a igreja evangélica deve estar fazendo. Ele tem o meu amigo, o meu primo, o João, tem o Pé Milso, o pré-candidato, também ameliorador, o pré-candidato, com sua mãe, Lúcia Rodrigues, sempre atuante ali, já visitaram Dona Eliane, deram almoço lá em Dona Eliane, a mãe de 12 filhos, no acertamento Maria da Penha Dois. E agora vamos na sequência aqui, Rodrigo, quem é que vem? Boda. Esse dever de Boda falando agora. Bom dia a todos do Boda do Boda. Gostaria inicialmente de desejar um bom início de semana para todos e na oportunidade de agradecer a todas aquelas famílias que nessa semana que passou nos acolheram, aderiram à nossa caminhada. e nos recebemos de braços abertos. Fechimos a vida nesse vídeo. Teremos mais novidades, mais novidades e junto com vocês, na rua, no corpo a corpo, vamos aumentar essa nação humana azul. Faço mais uma vez uma pena que sigamos juntos nessa caminhada com o filme animais sem precisar criticar ou agredir com palavras quaisquer que sejam os aniversários. não precisamos de entrar nesta vida. Sigamos em paz para sermos vitoriosos. Basta apenas mostrarmos o nosso trabalho, os nossos serviços prestados e projetos que teremos importantes pela frente. Sigamos firmes em paz para sermos vitoriosos. Grande abraço a todos. Aí, o prefeito é o prefeito do mundo pelo PL, já foi prefeito três vezes em Alagoa Grande e na última eleição ele ficou fora. Todo mundo esperava que ele iria apoiar o Beto Sindicato ou iria à reeleição. Ele deixou o povo decidir e o povo decidiu em voltar na mudança. Ou seja, os grupos Carneiro e Régio não conseguiram vencer e quem venceu foi o atual prefeito, o prefeito Sobrinho. O prefeito Sobrinho foi eleito vice-prefeito pela primeira vez quando o doutor Bosco convidou meu pai Manoel Rodrigues para ser o vice e o prefeito Sobrinho foi convidado pelo meu pai e se apresentou lá e disse meu candidato a vice é você, irmão. E meu pai respondeu eu não aceito, doutor, porque o senhor quer me dar somente uma formatura. E meu pai realmente insistiu e não aceitava. Aí o Sobrinho falou mas é de fato você sendo eleito que só tem a quinta série é como se fosse uma formatura Manoel. Sim, mas eu quero quatro. Aí ele não entendeu, ninguém entendeu e ele explicou eu quero ver meus filhos na escola porque se eu entrar na prefeitura eles vão querer emprego na prefeitura e não vão querer estudar. E a escola para ele era uma universidade e de fato foi um vitorioso. É para arrepiar o senhor Manoel Rodrigues conseguiu formar os quatro filhos. Colocou eu para estudar com muita dificuldade quando morava na Vila São João e aí o que der no meu primeiro presente foi do meu tio João aí o tio João funcionário aqui irmão de minha mãe faleceu recentemente era funcionário BNB e foi até a Vila São João fazer um carrinho de madeira com lata de óleo para eu ficar. Então foi realmente um momento maravilhoso ali não tinha calçamento na rua que a gente morava na Vila São João não existia água bacanada existia uma lavanderia onde funciona hoje o posto de saúde e então com quase nove anos que eu acabei atuando no início do ano 27 de março meu pai colocou para estudar e trazia qual é o pai que faz isso? Na Vila São João três quilômetros distante do centro da cidade todos os dias era meu pai que levava para a escola e levava de volta todos os dias realmente quando eu passava ali na Vila Nova não existia nenhuma casa ali na Vila Nova era um partido de cana e a repassão assustava e hoje os filhos formados graças a esse esforço que minha mãe disse que não precisava de precário não ela fazia tudo sozinha ainda com a missão de ajudar a tirar as dúvidas no ensino fundamental quando chegou no ensino mais ela não acompanhou mais depois minha tia Carminha ficou viúva e ela adotou assim a tia Carminha foram morar com a gente João Silva chegou ali para João Pessoa quando ela foi estudar em João Pessoa pensando em fazer medicina mas se apaixonou com o Marco casou e estava aqui na Rua Grande com seu filho João Mário fazendo engenharia agrônica na UFPB Areia é assim o caminho é esse é a educação é a educação que transforma é a educação que faz você se libertar e agora Rodrigo na sequência aí do Marco o José da Oliveira dando dica para você se cuidar da pandemia da Covid-19 é isso sim é isso é isso é isso eu só não não é isso é isso é isso eu não 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 eu não Não está contrario Eu também não, não Aí o que a gente quando lhe deu Aí minha avó tá live , tá aí Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Entra bem. Tem um assunto, tá vendo? A mão é de ele. A mão é de ele. Nós estamos de representação. A gente vai fazer. Sim. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? É isso aí, José da Oliveira. Parabéns, né? Bela iniciativa. Pé-candidato pelo PSDB, José da Oliveira. Entrando aqui no grupo WhatsApp, está um debate grande aqui. Tem o José João, olha... Vamos... Vamos passar para você, Rodrigo. Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos lá para Rodrigo, Rodrigo Sonopraxa vai colocar no ar. Ei, é muita gente aqui, rapaz. Não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Está aí o José João, Rodrigo. José João está aí falando. José João. Então... Estamos concorrendo lá. Peraí. Mais uma vez. O grupo que pensa depois fala para ela. Concordo com você, Rodrigo. Todos eles, quando eu era adolescente, eu falaria caça 40. Nós hoje temos caça 41, né? Não é só 40 ou mais. É, passa mais ou mais. 40 aí. Porque... Eu achei... Acho que é um problema, né? Não é mesmo. Tudo bem, tem em Brasília. E eu não deixo isso aí. Pode dizer que está sábado. Porque o resto... Se for poder, está tudo no inferno. Está de cabeça para baixo, entendeu? Mas... Não adianta vocês têm que me confiar mais. Eu vou pensar duas vezes. Bota, Bé. Bota, Bé. Primeiro, não vou pensar isso aqui. Bota, bota. É isso aí, é isso aí. É o José João falando aí no grupo. Pensa para o Sr. Rafael. Solta aí, gracinha. Olha a gracinha. A animação desse grupo. Bota aqui o Sr. João Pessoa. Bota aqui o Sr. João Pessoa. Bota aqui o Sr. João Pessoa. Bota aqui o Sr. José. Bota aqui o Sr. José. O Sr. João Pessoa. Para o Sr. João Pessoa. É isso aí, gracinha. Gracinha aí participando. É, gracinha. É,... Boa noite. Agora vai ser o Beto do sindicato. É, agora, meu amigo. Muito obrigado a todos os seus dias, meu amigo. E outra coisa eu quero lhe dizer. A gente foi para a rua para tirar o PT. Porque não quer que o filho de pobre estude medicina, estude engenharia junto com eles. Eles foram para a rua, para vir ao PT, para o pobre não andar mais em avião, para o pobre não estudar, não ter universidade, igual eles têm. Então, essa gente foi para a rua, para vir ao PT, para não aumentar mais salário, para não guardar dinheiro no povo, até com queijo ali. Aí ele nunca se preocupou com o povo, aí ele se preocupou com ela, o Brasil, que ela quer um Brasil pequeno, para o povo gigante e para eles. Para eles está faltando o médico no país, está faltando tudo, por quê? Por qualquer tipo, como eles estudam em Lula, criou oportunidade, eles tiraram. A gritaria é essa, porque a nossa elite é atrasada, é boa, é moral, entendeu? Mas eles acham que eu estou ofendendo eles de dizer isso, mas é verdade. Eu estou falando em elite, que é uma elite, pode ter alguns metidos, que tem vontade de ser elite, mas são falidos. Olha só, eu, o Jurandir falou, todos, olha aí. Sou obrigado a lavar três quilostros, todos cheios de urina e cocô. Faço isso porque preciso vender minha roupinha, senão ninguém aguenta o mau cheiro. Eu merecia um salário, mas faço limpeza porque preciso trabalhar. Parabéns aí, Jurandir Machado, dando sua contribuição. E agora o nosso amigo, Rio do professor Gil, o Rio da Oroqueira, o professor Gil, divulgando aí obras do prefeito Sobrino. E o trabalho do prefeito Sobrino lá também não para. Nós estamos aqui de frente ao terminal coloviário, onde estamos aqui, ó. Vendo a presença do pessoal, trabalhando. Inclusive, o nosso amigo Carlos Sérgio no Caminho. Bom dia, que é que está o trabalho do prefeito Sobrino aqui, lá com a grande saúde federal. Vai pra onde o homem é que está lá? Quando eu falava do homem é que está lá? Já vai, já vai, que está lá em dia. Alô, tudo mais, que está lá em dia. É, 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 é. Muito obrigado. Obrigado, senhor, prefeito Sobrino, a Lagoa Grande, quem ama a sua cidade, valoriza o trabalho. É o nosso amigo Gildo, divulgando o professor Gildo, é assessor de comunicação da Prefeitura e divulga as ações das obras. Precisa divulgar também os casos curados, Gildo. Os casos curados, é preciso que seja divulgado. Estamos aqui, aguardando. Onde está o Aldo e o Nilson Ribeiro? Ah, chegou, chegou o Nilson Ribeiro aqui. Vamos passar agora para o Rodrigo. Coloca aí, por favor, só na Praça Rodrigo, Nilson Ribeiro, irmão vereador dela. O professor Rafael, o professor mais estranho dessa coronavírus é que Jesus, o próprio Jesus falou, que o povo tem que orar e clamar pelo seu nome. Ele vai vir nos céus e saarei a sua terra, está aí Mateus 24. O povo tem que orar e as igrejas são a casa de oração. Então, por que essas igrejas são fechadas? Enquanto essas igrejas tiverem fechadas, não vai acabar essa pandemia no Brasil e nem no mundo. Por que? Fecharam a casa de Deus, meu amigo. O que é isso? Como é que o povo tem que estar unidos, orando, pelo mundo, pelo Brasil, pela nossa cidade, a Lagoa Grande, a Paraíba. Certo? Então, só vamos acabar essa pandemia e quando o povo estiver orando junto e não tem as máscaras, vamos olhar todo mundo de máscara. Entendeu? Porque aí não vai ter problema nenhum. Porque Deus não vai deixar o seu povo morrer assim à toa. É se pegar com Deus que todo mundo vai ver a glória de Deus. Valeu, valeu, meu senhor Ribeiro. Está aí, Marlene Sobral de Pio de Jaco Vaz. Essa é a oficina do pai, cansado, César. O Roberto Mercadinho São Francisco, além de São Sibirino, do seu pai, o Bruno Caetano. E o Zeca, o professor Zeca, também na escuta. Um abraço. Um abraço é para mim, o Zé de André, na Tiradentes. E aí, Rodrigo, vamos passar agora para a fala do prefeito Sobrinho. Na sua live ontem, eu peguei os momentos finais. Ainda está faltando o número de casos recuperados por ruas possíveis. Na verdade, a gente vai estar aqui na aula de hoje. É uma questão de paz. Paz. Eu quero dizer que... Eu quero paz para você, que eu não sou a vida. Eu quero que você me entendam, que você me concreente. Que você me perdoe quando eu tiver nada. Eu erro, que eu não sou mortal. Só me pode ficar certo. Toda vez que eu erro, eu erro pensando em essa parte. A minha intenção é a relação ao governo, a relação aos seus filhos, a relação aos seus estudantes, a relação ao seu cômodo dedicado a nossa família, quatro famílias, a relação aos estudantes, a relação aos homens da cidade, as crianças, a relação aos homens que precisam do nosso hospital, a relação aos homens que perdem os seus ex-queridos, a relação aos homens que estão com os seus ex-queridos doentes. A minha intenção é a de nossos filhos. Eu só quero bem com vocês. Se não tenho o menor interesse, pense bem, vou repetir mais para mim, mas para os meus atendimentos aos políticos. Olha lá, Giovanni, Giovanni Quilombola, se recuperando o Covid, meu prefeito, que Deus continue abençoando e guardando sua vida. Eu estou preocupado hoje com a vida do meu senhor. E olha para nós, meus homens. João Sido Oliveira é derrindo ali, João Sido Oliveira. Eu estou preocupado e nem estou tentando fazer política com a desgraça de todos aqueles que estão procurando hoje, da Covid-19, da Covid-19. Então é isso. Minha mensagem é de paz. Procurem ajudar. Procurem ajudar a administração. Procurem ajudar os seus familiares. Procurem ajudar você mesmo. Se하는 mais do passado, porque tanto gente boa hoje aqui que a gente está contaminada, quanta carência com mole, até elas sentirem depois de pensar que não podia ser contaminada. Ou perguntavam que outras pessoas não tivessem se contaminadas, e elas se contaminaram a elas. Então, vejam bem, este vírus, é ж DusSoi, eto, sabe? Realmente do qu vähän do que ele estava viu isso. E aí a gente pode, sem perder, passar para o pior. Então, eu também quero agradecer. Obrigado mais a Deus. Por estar me ouvindo. Por estar me aguentando aí. Um abraço bem sincero, bem profundo no coração de todos vocês. Fiquem sérios. Esse é bem de vocês. Se não puder estar tão bem, já vai gastar meu mal. Além do que minha terra, além do que meu poder. Muito boa noite. Deus fique na casa de vocês. Deus acompanhe todos. E os proteja para que essa virose não atrache nenhum dos seus familiares. Nenhum dos seus amigos. E nem um de vocês. Está aí o prefeito subiu, liberando. Então, foi lá. Lembra, o Fábio de Sinais, o Estado do Ué de Ciências e Educações. E aí, Ednauba, bolsista que roubou Ednauba. Nascimento, larga e caindo, meus senhores. Tem também aqui, acompanhando Eric José Gonçalves. Estamos observando aqui na live, o Luiz Cias. O Luiz Cias que participou já do telefone. E, veja bem. Até o Beto falou aqui, pré-candidato a prefeito pelo PT. Acabou de falar, prefeito sobrinho, talvez vá à eleição. Ele falou, talvez. Vou fazer a pesquisa. Ele sempre fez isso. Ele faz uma pesquisa. Ele sentiu que o povo está querendo e ele vai em frente. E, tendo o apoio do deputado Bosco Júnior. Manoela Carneiro, pelo PDT. Prefeito sobrinho é o PB. José Gonçalves, PSDB. Ele não falou, mas enviou sua mensagem. E o Beto, o PT. E estamos aqui representando o Podemos. Podemos, Rodrigo? Também, Podemos. É o partido... Podemos. Podemos. Em Alagoa Grande, tem Silva Xavier. O Anildo, que é um bom Anildo. Universitário Marcos. Entrou agora o Antônio Lima. O nosso amigo Josildo. Josildo, 30 anos de exército, aposentado. Mora lá em frente da casa do professor José. Quem se pastou? Josildo. Tem Silva Xavier. Silva Xavier foi candidata a vereadora pelo PADS. Acontece o seguinte. Que houve uma fusão. PHS com Podemos. Não foi porque é que escolheu. Então, veio de cima para baixo. A gente pertence ao Podemos. Mas se quisesse ir para outro partido, era só se puder outro partido. Estamos observando a conjuntura política. Temos o Fabiano Luiz, que pode participar também nos momentos finais aqui do programa. Fabiano Luiz, pelo PMDB, com apoio de Ramério Paulino, o deputado estadual de Guarabira. É deputado estadual da Paraíba, né? Ele mora em Guarabira. E tem também o vice-prefeito, Evaldo Vieira, pelo PROES. São os pré-candidatos a prefeito. Há quem diga que poderá ter somente 12 grupos. Os carneiros e os reis. Ou seja, Manuela Carneiro é irmão do deputado. Seria lógico, né? Eu diria que Manuela era para estar no governo sem precisar ser eleita prefeita. Era muito simples. Era só ter procurado o prefeito desde o ano passado. E junto com o prefeito estaria realizando as obras. Por exemplo, calçamento da Macaíba, o técnico do Manuela Folhado conseguiu o terreno para a universidade. Ou fazer agora uma mudança. Tirar o povo da Universidade do Caíque, parte do Caíque, para a escola extinta. A polosidade da Prefeitura seria um paliativo. O ideal é um terreno para se construir uma estrutura grande e trazer cursos presenciais. A UFPB está fazendo desmentamento. A areia que funciona com curso de agronomia, exotecnia, química, biologia, está se tornando independente. Isso é projeto do diretor do Campos de Areia para se tornar a Universidade Federal Rural da Paraíba. Como tem a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aí seria interessante trazer cursos para aqui. E para isso tem que ter interesse. Eu não vejo interesse. Eu não vejo interesse nos preclamados. Os preclamados, lógico, com exceção do professor Rafael, tem falado na Universidade. Eu não vejo isso falado. Não fala nem que existe. Nem que você pode cursar, como muita gente já se formou aqui. São testes cursos para a UFPB. Matemática, ciência biológica, ciência zagárias. Veja bem. Vamos começar. Matemática, pedagogia e ciência da computação. São três. Depois, três de ciência. Ciências biológicas, ciências naturais, ciências zagárias. E mais quatro letras. Letras portuguesas, letras línguas, letras espanhóis e o último curso que veio para a UFPB, letras inglesas. O sistema universitário aberto do Brasil permite a vida de outras universidades. E na época do prefeito Boda, a gente esteve lá no UFPB e conseguimos trazer o curso de embaixador da administração para o polo do mestrado de Alagoa Grande. Foi um grande feito na gestão do ex-prefeito Boda. E na época de junho, ele apoiou o nosso projeto. O prefeito Boda, na época, que ele existiu. Agora, são muitas coisas que acontecem. Conseguimos nove computadores na gestão do prefeito Boda. Ele saiu, entrou, sobrinho agora. E o que aconteceu com aqueles nove computadores doados pelo Banco do Brasil? Colocamos no gabinete a secretária da educação. A professora Mônica recebeu, era a secretária da educação. Mas ninguém vai atrás. Os vereadores não estão nem aí. Vem para resistir. Na Câmara dos Vereadores, um grande feito do Banco do Brasil, a doação de nove computadores para o Pano Universitário. Manuel Rodrigo da Silva. E a gente agradece ao deputado Bolsonaro Júnior, quando foi o prefeito. Fez essa homenagem ao meu pai. Porque ele sabe da história do meu pai. Apoiando o pai dele no meu pai, muita gente queria que fosse político, porque ele não quis. Ele apoia o Doutor Moço, quando chegou aqui, não tinha nada do Doutor Moço. Começou do zero com apoio do Daniel Rodrigues. E Dona Liana, muito amigo de minha mãe, Nisse Rodrigues, estava sempre lá em casa. E teve apoio de seu mandato. Depois, o Doutor Moço quis colocar ele como vice, ele não aceitou. Mas colocou o sobrinho e o sobrinho foi eleito junto com o Doutor Moço. A primeira vez. Então, o Daniel Rodrigues fez sua par e, melhor ainda, conseguiu formar os quatro filhos. Uma vitória grande. E, por isso, Júnior, deputado do sobrinho, fez essa bela homenagem. Que o nome do Polo Universitário de Alara Grande é Manoel Rodrigues da Silva. Você, ouvinte, pode mandar sua mensagem para o WhatsApp do professor Rafael 9651111. E um áudio ou vídeo para ser publicado no nosso blog em Ciências e Educação. Todo dia sendo atualizado, trazendo informação com precisão. E aí, rapaz, é hora da aula, ligou, tem onde ver. Vamos bater a banalha, ligou, que o tempo terminou ali. Tem a banalinha aqui. Olha só. Chegando ao final de mais uma edição do Programa Informativo de Maga. Aqui, nos estudos, entrou no Sato Ares. O Pereirinha, viu? O Pereirinha, tá aí, Pereirinha. Boa tarde a todos. Jesus Cristo no Comando. Ótimo. Ótimo.